E aí, mano, beleza? Começa mais um vídeo aqui e hoje eu vou mostrar o ranking da melhor até a pior temporada que eu já joguei, não venho me reclamando, porque eu não vou botar a temporada que eu não joguei, eu falo, ah, isso não foi boa e tal, aí eu vou me xingar, né? E vamos começar em 3, 2, 1. Olha, na minha opinião, a pior de todas é a temporada 1, capítulo 2. Mano, olha, essa temporada foi uma bosta, na minha opinião, tô falando, porque não teve, tipo, nada de interessante do jogo, não teve história, não teve um negócio legal, não teve um passe assim, O passe era bem sem sentido e só tinha um pescador e o carinha lá de grupo e da hora no passe, tá ligado? E ela foi estendida por 4 meses, velho. Nossa, eu tava vindo do nada, assim, evento do Star Wars, já teve evento ao vivo lá, eu não assisti, eu achei até que da hora, mas o negócio era tudo bugado, muita gente não conseguiu entrar, tipo, eu não sei o que aconteceu, não sei se era o servidor, Aí, às vezes, como isso aconteceu, a Epic já avisou no evento outro positivo, que aconteceu a mesma coisa, e beleza, foi de boa. Uma hora que não teve outra temporada, assim, e, tipo, teve aquela pegada, só tinha item, não tinha mais, não tinha divertido, tipo, sei lá, tava meio ruim, não gostei daquela temporada, foi uma bosta. Vamos pra próxima. Em seu lugar, vou botar a temporada do Midas. A temporada do Midas foi assim. Eu gostei da temporada, achei legal, mas ela teve uma extensão absurda, tio. Absurda. Também, não foi pior do que a outra, também foi, foi pronto, mas tem uma extensão bem grande, foi quase quatro meses. Acho que faltou, o quê? Três dias faltou pra dar quatro meses. Mas, tipo, temporada, e tinha, tinha a admissão, era fácil, até mais, o XP, o XP foi triste. Ó, era assim, você conseguia o XP fazendo o desafio, o mural, as medalhas diárias lá, que vinha, dava cinco mil e dez mil, desafio semanal, acabou isso, já era, cê vai, cê vai ter que esperar mais. Porque cê não, as moedas do XP não faziam nada, não tinha mural, não tinha como, assim, cê faz uma linação, não ganha uma miséria. Calma aí, vou tá aqui depois de um tempo, e, mas a temporada assim foi da hora, teve um passe da hora, teve, é, foi legal, assim, que foi quando veio os bônus nas skins. Foi uma temporada legal, assim, posso dar uma, foi bem, foi bem legal, assim, também, o evento ao Rio foi bem louco. E, e vamos pra próxima, temporada 8, temporada 8, peraí, temporada 8, mano, atualmente, eu não acho que ela foi tão da hora assim, eu, mas, ao mesmo tempo, foi bem da hora, tá ligado? Na época foi muito louco, tipo, o lançamento assim, a gente tava muito hypado ver a banana, eu fiquei muito hypado, foi muito louco, velho, foi muito louco. Era bem da hora, tem, tem que lançar, assim, do mapa antigo, nossa, dá saudades. Tinha um canhão, um vulcão, nossa, era muito louco, quando começou o vulcão, morria pra lá, velho, nossa, era muito da hora. Eu joguei pouco na temporada 8, não joguei muita coisa, não, nossa, mas foi bem da hora. Foi ruim, né, o evento ao vivo, destruiu a melhor cidade de todos os tempos, né? Mas, o passo, assim, foi da hora. Nossa, que saudade, deixa eu ver se vocês gostam aí. É da hora, top. Tem mais, né? A mudança no mapa foi da hora, mas foi ruim ao mesmo tempo. Ó, a da hora, os lugares eram muito loucos, os lugares que vieram, o degrau, sei lá o que, era um lugar muito bom, que era um negócio de chave-mestra lá. Nossa, era muito bom aquele lugar. O vulcão, nossa, o vulcão era muito louco também. E a praia da preguiça, mano, era, nossa, era cidade da hora, muito bom de loot. O barco era o que tinha mais loot. Aí, acabava lá o barco, você ia pra cidade, tinha menos loot, mas... Nossa, tio. Não dá nem pra explicar, velho, que era muito louco. Na temporada 7, foi bem da hora até. Vamos pra próxima. Essa vai ser a temporada que a gente tá atualmente, temporada 4 do capítulo 2. Ah, mas a temporada 3, a temporada 3, eu vou explicar depois. Olha, em questão do passe de batalha, pra mim, essa é a melhor, é o melhor passe de batalha de todos. E, tipo... Essa temporada tem uma metralhadora de coisa ruim. Olha, o desafio rápido e desafio semanal. O desafio semanal, nunca na história do Fortnite teve praticamente 30... Não, o desafio semanal é praticamente 35% do respeito que você tem que subir de nível. O certo era ser a metade. Mas eles desabaixaram pra caramba, eles nerfaram também o desafio rápido, tá? Tipo, não adianta você ficar farmando o desafio de mil, porque tá mais difícil e porque dá menos. O desafio de mil. Quando, tipo, você, na temporada anterior... Eu lembro quando eu queria conseguir a Jules, eu fiquei farmando o desafio de mil e quatrocentos. Porque era fácil e... Era mais, né, mil e quatrocentos. Foi da hora, mas... A questão do passe tá muito louco. Mas, olha, eles botaram a combate e a secadura no jogo. Tá, mas eles nerfaram, não adianta nada. É melhor que essas armas fiquem no cofre e que elas sejam boas do que se elas ficarem no jogo nerfadas. É tipo uma bosta, tá ligado? Isso é ruim, isso é chato. E é melhor que fiquem no cofre, porque você vai usar no criativo, essas coisas aí não. Aí você não vai usar de jeito nenhum. Você não vai ter mais nostalgia da arma. São os pontos ruins. E é um mapa, tipo... As armas míticas que enche o saco. Enche o saco. Nossa, o negócio da arma de ferro. Quando começa a spamar aquele negócio 20 de dano, 20 de dano. O negócio é teleguiado. Ainda bem que na aula da temporada 8, que o negócio dava 35 de dano e era literalmente super teleguiado. Nossa, mas... Irrita. E o laser dele? E o laser? Mano, você pode construir mil paredes, vai atravessar tudo. O laser é muito roubado, velho. Ele ia ser imune pelo menos à construção de ferro. No mínimo. No mínimo. E tipo há umas três. Tipo, você bota uma parede, uma escada e uma parede na sua frente e você já segurava de ferro. No mínimo. Mas mano, destrói tudo. É ridículo. Isso é chato pra caramba. Mas a temporada em si, em questão do passe, das 15... Tá da hora, tá da hora. Vamos pra próxima. Temporada 3 do capítulo 2. Vamos começar. Essa foi a melhor temporada do capítulo 2. Pelo menos pra mim que... Não teve nada de ruim. Nada. Nada. Teve nada de ruim. Nada. Foi da hora porque... O passe. O passe tava muito louco mesmo. Tinha a Jules. A Jules é um skin bem da hora. O... O gatinho lá. O Miausco. Muito louco também. O passe tava muito louco. E eles deram uma balanceada no XP. Na minha opinião, o XP tem que ficar o da Season 3. O da Season 1 também tem que ficar porque... Você subiu de nível muito fácil. Respirava, subiu de nível. Era muito louco também. Mas... É que no XP a temporada não foi boa até. Mas acho que vem ficar assim. Igual na temporada 3. Tinha os marcos. O marco deixa o jogo assim mais da hora. Tá ligado? Ah, bora farmar. Vamos pegar os marcos lá. Foi muito louco. Mano, na minha opinião, a melhor coisa que eles botaram no capítulo 2 é a pesca. A pesca foi um negócio muito bom. Tipo, eu e meu amigo, a gente gosta muito de ficar pescando igual retardado. Procurar todos os peixes do jogo. Foi muito da hora. E tipo, eles lançaram os carros. Os carros. Muito louco. Muito louco. As armas míticas também foram bem da hora. Aquela 12. A 12 do carinha lá. Nossa, a 12 é forte. Nossa, o negócio é muito roubado. Aquela 12. Nossa, mano. Tinha a... Tô me engano. Tô me engano. Eu achei meio bosta assim. Mas... Nossa, eu nem sei se eles botaram assim. Porque... No capítulo 1. A Thompson. Thompson verde. Era mais forte do que a Thompson do Midas. Dava 25. Ela atirava mais rápido que tudo. Mano, ela dava 26 de dano a verde. E atirava mais rápido. Tipo, era um pouquinho... Isso era um pouquinho roubado. Um pouquinho só. Não. Nossa, eles nerfaram do 24. Abaixaram a velocidade. Mas tinha a Glepper. A Glepper era muito boa. E tinha as armas maladas. O Ceno vira-vira. Era muito bom. E no começo, assim, o mapa. Ficou muito louco. O mapa, assim, é lagado. Ficou bom, mas ficou ruim ao mesmo tempo. Nossa, essa temporada eu posso dizer que eu tenho... Uma leve nostalgia, assim, né? Tenho um carinho pela temporada 3 do capítulo 2. E foi nessa temporada também que eles... Deram a... Eles... Abaixaram o preço das V-Bucks. Isso foi muito bom. Foi muito bom. Mano, faz uma cota que eu não compro V-Bucks no Fortnite. Eu vou ver se eu comprei. Mano, foi lá pra... Foi em agosto. Acho que no começo de agosto foi quando... Lançou a Batidroga. Se eu não comei só no final de julho, foi por aí. Faz muito tempo. Não comprei. Não comprei nenhum V-Bucks ainda. Depois da... Que abaixou o preço. Nenhum. Muito louco. E tipo, tem uma das minhas skins favoritas do jogo. Que lançou a Batidroga. É uma das minhas skins favoritas atualmente. É isso, mano. Vamos pra próxima. Temporada 6. O Capitão. Peraí. Mano, a temporada 6 foi muito... Top assim. Tipo, eu não... Não lembro muita coisa, mas... Atualmente. Eu fico... Não, na época sim. Eu era batata. Me divertia pra caramba. Do... Temporada 6. Não entendia nada. Adorava aquele zumbizinho. Zumbi. Atualmente eu odia o zumbi. Mas tipo... Às vezes eu vejo umas gameplays que eu fazia. Que eu joguei. Na temporada 6. Nossa. Eu percebo o passe. O passe tava muito louco. Tinha as pedrinhas do pulo lá. Bem da hora. Muito louco. Nossa, saudades da temporada 6. Foi muito louco mesmo. Saudade. Sumapa. Bossa gorduroso. Era bem da hora a cidade. Tá bem da hora mesmo. O jogo tá da hora atualmente. Mas antigamente é. É. Daqui foi mais curto. Então... É isso. Vamos pro... Temporada 9. Um monte de gente fala. Mas essa temporada foi uma bosta. Não, não foi. Teve um passe assim legal. Acordo que não foi dos melhores. Eu gostei do passe. Gostei pra caramba do... Não gostei muito da skin Vingança. Na época eu tava gostando pra caramba. Mas eu gostei da... Do... Do Stratos. Do Jones. Do... Do Galinha. Da Rocks. Da Demi. Da Singularidade. Eu não gostei dos outros não. Do Vendetta e do... Da Vega. Eu não gostei não. Mas... Os outros. Achei bem da hora. Principalmente Singularidade. Faz com que eu mais gostei desse passe. Foi uma skin bem legal. Eu lembro que tinha... A ver qual é a história do jogo. Nossa. A gente tá ouvindo. Foi muito louco. E eles botaram a Doze de Combate. Que um tempo atrás era a minha Doze favorita. Mas eles... Cagaram com a Doze. Doze ficou uma bosta. Triste. Eu lembro que ela era muito da hora. Começo e falei. Nossa. A Doze é uma bosta. Tiraram a pump pra colocar essa merda. Mas... Era bem top. A Doze tava muito quebrada no começo. Tava muito roubada. Mas a gente não gostava, né? Porque era a pump. Isso é uma das partes fundas. Eles tiraram a pump. Naquela época significava muito pro pessoal. Atualmente não sou muito fã da pump. Gosto até da arma assim. Mas não... Sabe, né? Tá ligado. Mas fora esse. Eu andei pra mim da hora. Teve vindo ao vivo. Mexeu com o ponto zero. Nossa. Era muito louco essa época. Aí a gente jogava arena. Aí o meu amigo. A gente ficava fazendo missão. Porque ele queria conseguir uma esquina lá do passo. Porque ele conseguiu vingança. Nossa. Era muito louco. Muito. Saudade, mano. O mapa. Nossa. O mapa ficou muito louco. Torris Nel. Era uma cidade bem da hora. Nossa. Saudade, né? O mapa antigo. Então vamos pra próxima. A próxima é a que ficou em segundo lugar. Vamos lá. A próxima é temporada 10. Do capítulo 1. Temporada X. Não sei se chamar. Mano. Nossa. Eu lembro que no começo. Nossa. Odiava aquela temporada. Nossa. Temporada é um lixo. Tem coisa repetida. E isso aqui. Atualmente. Percebo que o que eu falei foi uma bosta. Foi um lixo. Na época. E... Só no final assim. Começar a dar valor. Tá ligado? Porque eu sou um bosta. Nossa. O passe. O passe tava insano. Olha isso. Nenhuma skin desse passe foi zoada. Só o Cavaleiro Supremo no primeiro estilo, né? Que é meio feio assim. Vou conseguir. É o único estilo que eu tenho. O estilo dele dourado. Com... Primeiro negócio aí. Que é horroroso, né? Ele é gordo. Tem um chifre. Não gostei dele assim. Mas dos outros eu gostei. Na variante prata. E vermelha. Com o segundo estilo. Parece realmente o Cavaleiro Negro. E das outras skins. Principalmente da... Da... A torta da mulher atemporal. Gostei pra caramba desses dois, hein? E fora tipo uma história assim. Tá bom. Vai vir um mapa novo. Uma próxima temporada. Aí... Ter os visitantes. Ter os visitantes. A gente... Nossa. Mas é uma sensação muito engraçada. É muito top. Nossa. Eu lembro que eu fiquei 5 horas. Pra fazer uma missão do visitante. Que tinha que pegar... A cápsula dele. Lá no meteoro. Sendo que era só... Eu chegar lá. Segurar o botão quadrado. Que eu uso. Pra abrir um baú, né? E... Sai de lá, né? Mas ele não conseguia fazer. Todo mundo matava. Era muito engraçado. Nossa. Mano. Era muito louco. Não, mano. Foi mal legal aquela época. Nossa. Que saudade. Aí tinha também o... A única coisa que... Essa temporada só não foi a melhor. Porque aquela bosta daquele robô. Desgraçado. Aquele robô atrapalhou tudo. Tinha tudo pra ser a melhor temporada do jogo. Aí o robô vai lá. Aparece. Estraga tudo. Nossa. Se você ganhar a partida. Não conseguirá nenhuma partida na temporada 10. Porque por causa daquela bota. Aquele robô. Que encheu o saco. Não dava. Aquele robô. Estragou a temporada. Foi chato. Foi chato. Chato. O bicho estragou. Estragou tudo. Mas fora isso. É muito louco. Passa. Se eu lembro. Nossa. Foi o evento ao vivo. Na hora. Na hora assim. Eu pensei. Nossa. Que da hora. Vai ver um mapa novo. Olha. Que da hora. Mas ao mesmo tempo. Estava meio. Ah mano. Que eu não me despedi. Na verdade. Eu já tinha me despedido daquele jeito. Eu já tinha assim a noção. Acho que vai sair um mapa. Esse mapa. E vai vir um mapa novo. Aí eu me despedi do. De Pico Polar. E da Praia da Preguiça. Nossa. Mano. Ai. Me arrependo por não ter me despedido. Porque eu sou um idiota. Pensei. Acho que não vai acontecer nada. Eu já tenho me despedido do mapa inteiro. Mas eu não fiz isso. Fiquei fazendo a missão da prorrogação. Tinha as fita dos visitantes. Ele falava um monte de coisa. Eu não tava entendendo nada. Não entendi o que ele falava. Tipo. Melácio ponto zero. Entendi. Só depois. Que foi ver o vídeo dos caras. Lá de teoria. Mas. Foi muito louco. Temporada dez. Muito louco. Então vamos pra próxima. O último. Mandei na melhor. Na minha opinião. A melhor temporada de todos. Foi. A temporada sete. Nossa. Mano. Eu que adorava o jogo naquela época. Eu me divertia. Tinha as missão. Quando lançou o gelo no mapa. Nossa. Os avianos. Nossa. Mano. Pronta antiga. Nossa. Mano. Muito louco. Saudade. 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 Mano. É. Mano. É isso. O vídeo foi esse. Tô fazendo diferente agora. Antes eu postava. Dois vídeos. Ao mesmo tempo. E ficava. Não sei quanto tempo. Sem postar vídeo. Aí que eu tô fazendo agora. Ó. Hoje. Hoje eu vou botar um vídeo. Sou. Que night. Hoje. Eu digo. Eu tô gravando esse vídeo no dia. 1. De outubro. Mas eu provavelmente só. Vou soltar no dia. 3. Ou dia 4. Aí no dia. 29. Eu gravei um vídeo. Sou. Que night. Eu vou soltar no dia. 1. De outubro. Que é hoje. E. Esse vídeo. Eu vou soltar no dia 3. Ou 4. Aí. E tipo. Eu tô fazendo isso. Pra não ficar assim. Eu fazia dois vídeos ao mesmo tempo. Aí só. Alguém. Vocês assistiam só um. E eu ficava mais. Não sei quanto. Uma semana. Sem fazer nada. Aí. Eu também tô guardando. Vários vídeos lá no play. 4. Tipo. Quando eu ganho uma partida. Assim. Bonita. Só no. No. Replay. E deixo lá. Aí quando. Tiver muito sem vídeo. Eu vou lá e posto. Entendeu? Tô fazendo isso. Acho que é melhor do que. Postar uns 10 vídeos. Uns 3. Vídeo. Não tem por ninguém assistir. Assistir só um. Deixar o outro pra trás. Né? E. É isso né? O vídeo foi longo pra um caramba. Valeu por vocês assistirem até aqui. Então. Valeu. Valeu. Eu fui.